Renatão E lá vou eu pro mundo afora Montado em meu próprio dorso Ei Renatão, cavalo bravo dessa sensação de liberdade, né? Essa canção dá uma coisa boa na gente Criança que gosta também, que fala de cavalo, fica tudo doido Desde pequeno eu gosto que eu toco cavalo bravo Viva Renato Teixeira, mais uma dessas bonitas, lindas dele